Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, bastante tempo que eu não venho aqui trazer vídeo de receitinha pra quem não sabe, o meu canal começou sendo um vídeo de receitas, que eu fazia coisas na minha casa, até na outra casa que eu morava com receitinhas baratinhas que você podia fazer qualquer momento do dia, ingredientes que você tem na sua casa hoje eu vou fazer um enroladinho de salsicha, na verdade eu tava querendo fazer um enroladinho há muito tempo porque eu comprei um pacote com 3kg de salsicha e tava encalhada na geladeira que nunca saía e agora eu fiquei preguiça de ir lá pra dele comprar pão, bom, tem a salsicha, vou pesquisar uma receita e vou trazer pro pessoal no canal, tá? Então eu espero que vocês gostem dessa receita, tá? Algumas coisas eu fui adaptando conforme o meu gosto, vou fazer pouca quantidade porque é a primeira vez que eu faço eu não quero estragar ingredientes, então eu tô fazendo pouca quantidade, se você quiser fazer em mais quantidade é só você duplicar, ah, então eu tenho que duplicar essas receitas, tudo com você, tá bom? E aí, espero que vocês gostem, um beijo e bora pro vídeo Começar, como eu falei com vocês, eu vi na internet, então eu diminui a receita, tá? Então aqui tá uma xícara de leite e uma xícara de trigo, tá? Esse ovo aqui, eu sei pra poder empanar ele, tá? Empanar a... empanar um enroladinho, né? Com mais um pouquinho de trigo que eu vou pegar depois vai também sal, lembrando que eu vou deixar a lista aqui embaixo, tudo que eu usei pra vocês... pra poder facilitar, né? Vou deixar a lista aqui na descrição e duas colheres de óleo e o principal que é a salsicha, né? Peguei só quatro porque a receita é pequena, não sei nem se vai dar acho que vai ter você até muito pra essa receita aqui mas vamos lá começar Gente, vamos começar aqui agora, tá? Vou ligar aqui o fogo, tá? Ó, tô ligado por favor, de preferência não tem muito segredo, vamos misturar tudo aqui dentro eu vou dar a receita que tem que começar pelo leite logo em seguida o sal eu vou querer botar também um pouquinho de margarina se você tiver manteiga pode colocar é margarina de gacamole, mas não tem importância, né? porque vai em amolite de qualquer jeito vamos botar aqui e vamos misturar um pouquinho agora vamos colocar aqui a farinha de trigo e mexer bastante pra poder não embolar tudo, tá? é muito bom você é... mexer bastante porque senão pode acabar até ficando aqueles carocinhos que não é tão gostoso, né? abaixar um pouquinho o fogo dá uma corzinha, eu decidi botar um pouquinho de colorau eu falei, vai ficar sujo de manteiga só um pouquinho só porque eu senti que tava muito branco e vamos voltar a mexer vamos ver se vai dar certo, né? eu acho que vai dar troquei a de colher porque aquela colher tá dobrando um monte tá me atrapalhando ó ó, a massa já tá assim já, ó vou desligar o fogo e vou colocar no prato esperar esfriar um pouco ó, já está aqui assim, ó a massa já preparei ela ó, que ficou uma consistência boa parti a salsicha no meio pra poder tá me facilitando, ó só que agora eu tô sentindo que ela tá grudando mas, meu Deus vou botar aqui a salsicha e vou enrolando vou enrolando e eu acho que eu já vou botar ela aqui, ó no frigo pra poder parar de enrolar porque tá enrolar pra parar de enrolar pra parar de grudar porque tá grudando bastante, ó mas até que tá dando pra manuziar bem será que vai dar certo, meu povo? tomara que dê, né pronto, agora eu vou pegar assim, ó vou botar aqui enroladinho eu vou pegar aqui assim aí eu vou passar no trigo depois eu passo no ouro depois eu passo no trigo de novo, tá? e vou repetir o processo até até acabar e vou botar aqui agora eu vou botar aqui e vou botar aqui e aí eu vou botar aqui e aí eu vou botar aqui Ó, acabei aqui Eu não passei no ovo Eu achei que não tinha necessidade, então eu não passei E uma coisa que eu vi que eu esqueci foi o que? O óleo Então eu vi que o óleo também não fez nenhuma diferença com essa cerveza Eu acho que foi porque eu coloquei a manteiga Então acho que por isso que não deu tanta diferença Vou colocar aqui agora um pouquinho de óleo E agora vamos que? Vamos fritar Vou esperar o óleo aqui agora Pegar uma fervura boa, né? E vou colocando uns enroladinhos tudo aqui dentro E quando eu acabar de fritar Eu mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Ó, tá pronto Bom, bonito não tá Agora vamos ver se tá gostoso, né? Não tá focando Então, ficou bem estranho Mas eu vou partir agora e mostrar pra vocês como é que ficou por dentro Ó, partiu um aqui pra vocês verem como é que ficou por dentro Ficou muito gostoso Ficou feio pra caramba, mas ficou muito gostoso Então vale a pena você fazer aí na sua casa, tá? Uma sugestãozinha de café da tarde Sei que tá com preguiça da padaria igual eu Tá, gente? Parece que é muito gostoso Do outro lado, ó Porque aqui na minha cozinha não tem uma saída de ar Que funciona direito, né? Então, ó Olha o sol e o calor Então já deixa o like aí, tá? E também já se inscreve aí no canal, tá? Por favor, pra poder fortalecer aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem que eu trago mais receitinha Só vocês colocarem aqui embaixo, tá? Aqui nos comentários, tá bom? E se você não me segue no Instagram, me siga Que é a Alice Dantas Nogueira A Tá? Você faz essa receitinha Tira uma foto e me marca lá Que eu vou estar repostando aqui no meu... Aqui não Lá no meu Instagram pra vocês, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau